Vamos colocar diante do Senhor o desafio como igreja e como nação também, frente ao enfrentamento e o combate a essa epidemia, e o pastor Rony, mais uma vez, se coloca à disposição para conversar com cada um de vocês ou receber suas sugestões, seus conselhos, eu não tenho a palavra final nesse assunto, ok, mas eu preciso oferecer à igreja a palavra final, é diferente, tá bom? Vamos orar então, queridos? Ó Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, mostrado não apenas ao brasileiro, mas mostrado ao mundo inteiro quem tem o controle e o governo da história. Senhor, lembramos que situações caóticas registradas na narrativa bíblica sempre estão relacionadas a um momento de juízo, e a nossa leitura, como servos do Senhor, é de que talvez o Senhor certamente esteja querendo mostrar à humanidade quem tem o poder e a palavra final sobre a história. E nós sabemos que é o Senhor. Temos aprendido que esse vírus, ele é um vírus transitório, passageiro, não tão agressivo quanto muitas outras bactérias e outros tipos de vírus, mas que tem causado uma comoção mundial, que só demonstra a nossa efemeridade. Por favor, Senhor, a nossa oração é que o Senhor proteja as famílias da Tua igreja. Não apenas as famílias da igreja Batista Vida Nova, mas todas as famílias do Teu povo. Pedimos que o Senhor preserve a nossa integridade física, preserve a cada um de nós como igreja, nas nossas relações profissionais, relações de amizades aí no cotidiano, que o Senhor nos preserve de contaminação. E nos preserve também de sermos agentes transmissores desse vírus. Ainda que desconheçamos que, eventualmente, possamos portá-lo. Senhor, abençoa tanto pela manhã quanto à noite nossas reuniões, agora estudando a Tua palavra no livro de Atos e à noite a nossa prestação de culto a Ti. Pedimos que o Senhor seja honrado, que o Senhor cuide especialmente daquelas pessoas que fazem parte de um grupo de risco, que o Senhor as preserve e as guarde. Fala conosco ao longo de tudo aquilo que nós iremos estudar na manhã de hoje e no culto logo mais à noite. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Ok, queridos. Então, reuniões de grupos pequenos estão mantidas, tá bom? Normalmente, ok? E se, eventualmente, alguém do grupo pequeno estiver gripado, não vá nessa reunião, tá bom? Se for um anfitrião, avise ao seu líder e remarque um outro local para a sua reunião, para evitar exposições desnecessárias, tá bom? Então, o culto também, um culto apenas, tem uma medida que eu não mencionei. Nós vamos reduzir de três encontros para dois. E aí você vai pensar assim, ah, mas eu só venho em um culto. Mas existe um grupo de cerca de 20 a 30 pessoas que dominicalmente ficam nos dois. E se vem na manhã, são três reuniões. É o grupo do louvor, é o grupo do som e imagem, é o grupo das crianças, é o grupo da cantina. Soma tudo isso para você ver quantas pessoas têm que ficar dominicalmente em três reuniões. Então, a gente tem esse cuidado maior também. Tá bom, queridos? Ficou alguma dúvida? Eu estou aberto, tá bom? Então, os irmãos têm total liberdade de compartilhar comigo suas impressões à medida que a coisa for se desenvolvendo ao longo da semana. Muito bem. Então, vamos olhar para o livro de Atos e vamos continuar estudando Atos capítulo 2. Um dos capítulos talvez mais complexos e polêmicos do livro de Atos. Mas muito também rico em ensinamentos. O que nós estudamos semana passada? Nós lemos os versos 1 a 13 de Atos 2. Onde houve o famoso episódio de Pentecostes. E você há de se recordar que aquele episódio foi marcado por dois sinais e um grande resultado. Quais foram os dois sinais? Primeiro sinal, um sinal auditivo. Aquele grupo inicial estava reunido em uma casa e ouviu um som que chegou até eles, um som impetuoso, como de uma ventania, de um vento intempestivo, digamos assim. Não houve uma ventania dentro daquela casa. O que houve foi um som, como de uma ventania entrando dentro daquela casa. Tá bom? Isso é diferente. Numa leitura superficial, alguns confundem. Também houve um outro segundo sinal aí. Que é o sinal visual. Apareceu ou pousou sobre cada um deles línguas, idiomas, como ou semelhante aos de fogo. E aí, o que nós podemos aprender, como mencionamos semana passada, a respeito disso? O fogo, na linguagem bíblica, sempre está relacionado a duas funções. Uma delas tem a ver com a purificação, outra delas tem a ver com o juízo. Quando um idioma desconhecido daquele que fala, ou língua, palavra glossa, pousa sobre cada um deles, o que eles haverão de falar ali, a ideia é essa que Lucas quer passar para nós. O que cada um deles há de falar, de discorrer, de pregar, vai produzir ou juízo ou purificação. E logo na sequência, nós observamos que é exatamente isso que acontece. Uma multidão, verso 6, de Atos 2, vai afluir até o colégio apostólico. Para perceber o que está acontecendo. De repente, nós encontramos dois tipos de reação. Por exemplo, Atos 2, verso 11 e verso 12, vai dizer que eles estão surpresos, atônitos. Por quê? Porque eles estão ouvindo aquele bando de galileu, pessoas simples, falarem no seu idioma materno a respeito do quê? Das grandezas de Deus. E no versículo 13, você tem o outro oposto. Há uma atitude de zombaria, de escarnecimento. Então, como é que a gente entende o fogo? A partir da palavra, da língua, do idioma que está sendo proferido ali para eles. Para uns, gerando purificação, salvação. Para aqueles que estão surpresos com aquela mensagem. E para outros, juízo. Exatamente para aqueles que zombam, para aqueles que escarnecem. Está bom? E então, nós encontramos aí, no verso 4, de Atos 2, o resultado desse derramamento do Espírito Santo. que não é outro, senão uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E antes de nós olharmos a passagem que nós iremos examinar hoje, eu quero, mais uma vez, reforçar para os irmãos, porque existe um entendimento muito equivocado a respeito de estar cheio do Espírito Santo. O que isso significa? Na linguagem de Paulo, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida controlada. é uma vida governada pelo Espírito de Deus. Onde a minha velha natureza é mortificada. E como eu vejo isso? Qual é a evidência disso? O fruto do Espírito. Mansidão, paz, longanimidade. Um crente que é explosivo, esse é um cara não governado pelo Espírito de Deus. Ele é até salvo e tem o Espírito habitando nele. Porém, ele não se deixa ser dominado pelo Espírito. Essa é a mentalidade do apóstolo Paulo no ensino a respeito de estar cheio do Espírito Santo. Ok? Pois bem, e na mente lucana? Na mente lucana, que é o autor de Atos, nós temos, todas as vezes em que aparece a expressão cheio do Espírito Santo, uma relação com uma capacitação dada por Deus, ocasionalmente a alguém ou a um povo, para uma função típica presente no livro de Atos, que é o quê? Testemunhar de Cristo, com ousadia, com coragem, sem temor a homens, sem temor às consequências. Então, veja aí comigo. Olha só. Atos 2, 4. Ficaram cheios do Espírito. Qual foi o resultado? De Atos 2, 14, até o verso 36, o que que acontece? Pedro, juntamente com os 11, começa o quê? A pregar. Começa a pregar. E o resultado dessa pregação? Olha comigo o versículo 41, de Atos 2. Então, os que aceitaram a palavra, ou receberam a Cristo nos dias atuais, está bom? Não é aceitar a Cristo. Quem te aceita é Cristo. Você não aceita a Cristo. Você recebe Cristo. Cristo é quem te aceita. Quem está na posição de soberania é ele, não nós, está bom? Mas, às vezes, a gente usa a expressão aceitar a Cristo. Você não quer aceitar a Cristo? Não. Você não quer receber a Cristo. Quem te aceita é ele, ok? Mas, verso 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo, então, um acréscimo naquele dia de quase 3 mil conversões, 3 mil pessoas. Ok? Lembra daquela multidão no versículo 6 que afluiu até os apóstolos? Então, uma parte ficou ouvindo o que eles estavam falando, entenderam na linguagem materna as grandezas de Deus, e as grandezas de Deus está ligada a Atos 1, 8, ser testemunha do que Cristo fez, do que o Pai mandou o Filho fazer, e, então, quase 3 mil pessoas ali, aproximadamente, se convertem, está bom? Um outro texto que vai falar para a gente, na mente lucana, a respeito de estar cheio do Espírito Santo. Atos 4, verso 31. Quem pode abrir agora? Vamos começar a ler alguns outros textos em Atos. Atos 4, 31. Álvaro, por favor, lê para nós, querido. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Olha que interessante, Álvaro. Obrigado. Olha que interessante. Lê o verso 29. Pode ler, pastor? Pode. Agora, senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Qual é a relação que você encontra, do 29 com o 31? Só para contextualizar vocês, em Atos 3, Pedro e João pregam ali para aquele coxo, na porta formosa do templo, lembram disso? E ele, então, é curado. E aquilo causa uma comoção dentro do judaísmo, a ponto de prenderem Pedro e João, depois virem a soltá-lo. Ok? A igreja está orando por eles. E aí, que tipo de pedido a igreja pede? Senhor, nos ajude a sermos como eles foram, diante dos judeus. Nos dê toda a ousadia, toda a intrepidez. E aí, o que Deus responde? Diz, ok, pedido atendido. Estejam cheios do meu Espírito. E aí, olha lá o verso 31. Cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez começaram a dizer labaxura, chubaxura, labaxura. Foi isso? Não. Começaram a pregar a palavra de Deus com ousadia. Na mente de Lucas, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida intrépida na pregação. Uma vida ousada. Uma vida capacitada pelo Espírito de Deus para não temer as consequências ou as autoridades, e, então, anunciar a mensagem do reino. Está claro isso, queridos? Tudo bem? Vamos fazer um outro exercício. Vamos lá agora para Atos capítulo 13. Vamos ver o que é cheio do Espírito Santo na mente de Lucas. 13. Alguém leia para nós os versos 9 a 12. Essa é uma passagem muito interessante de Elimas. Renata, vai ler para a gente? Por favor. 13 de 9 a 12. São Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Obrigado, Renata. Só para te contextualizar em Atos 13. Paulo quer pregar o Evangelho ao proconso romano, chamado Sérgio Paulo. E tem um infeliz, chamado Elimas, que está dificultando a situação. Se você olhar o versículo 7 de Atos 13, que a Renata não leu, você vai observar que Sérgio Paulo está aberto para ouvir a mensagem a ser pregada por Paulo. E Elimas está ali infernizando, tentando concorrer com o discurso apostólico. E aí Paulo para, e aí ele com muito amor e carinho se dirige a Elimas como o quê? Filho do diabo, filho do capeta. Você vai ficar cego. Há algum tempo. Para parar de impedir que o Evangelho alcance Roma, os confins da terra. Porque ele era o quê? Um proconso romano. E imediatamente se escureceu os olhos, a visão de Elimas. E qual foi o resultado? Olha lá o versículo 12. Sérgio Paulo, então, creu maravilhado com a doutrina do... Gente, a gente tem que parar de ficar achando que Deus é só amor. O que é isso, pastor? Eu tenho uma imagem tão bonita de Deus. Ele é amor. Não, a imagem que você tem é do Papai Noel, não é de Deus. É do coelhinho da Páscoa, que é docinho, que é bonitinho. Não é de Deus. Deus, ele é amor, mas ele não é só amor. Ele é justiça. Ele é santidade. Então, ah, mas eu tenho que ficar orando por Elimas. Pergunta se Paulo ficou pensando dessa forma. Paulo falou, sai da frente. Você não quer nada? Sai da frente. Eu vou alcançar aqueles que estão abertos para o Evangelho. e se me impedir, o juízo de Deus vai cair sobre você. Agora, tudo bem que Paulo tinha as credências apostólicas de operar sinais e maravilhas, coisas que eu e você não temos. Ok? Mas, você tem algo que Paulo também tinha e que é suficiente, é a oração. Senhor, tira Elimas lá do meu trabalho da minha frente. Tira. Faz-lhe calar. Aquele filho do... Você conhece a história. Tá bom? Então, veja aí. Paulo, cheio do Espírito Santo, roga uma praga como uma espécie de juízo contra Elimas. Então, às vezes a gente pensa assim, ó, o cara falou aquilo porque ele não estava cheio do Espírito, ele estava na carne. Uma ova. Uma ova. Paulo estava repleto do Espírito Santo de Deus. Tá aí no texto de Atos 13. Tá bom? Então, o que é uma vida cheia do Espírito Santo na mentalidade de Lucas? Uma vida cheia do Espírito Santo na mentalidade de Lucas é uma vida habilitada pelo Espírito de Deus para exercer uma função dentro do reino como testemunha de Cristo de forma ousada, intrépida e destemida. Tá claro isso, queridos? Ó, Atos 2, Atos 4 e Atos 13. Poderíamos mencionar outras passagens, mas nós vamos parar por aqui. Tá bom? Por isso que quando Pedro chega lá no versículo, em Atos 2, no verso, deixa eu ver aqui, 14, ele vai dizer, olha, 14 não, perdão, é, 15, ele vai dizer, queridos, vocês que não nos conhecem pessoalmente, eu quero dizer para vocês que essa turma não está embriagada, lembra de Efésios 5, 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do, Pedro está falando isso já antes de Paulo, está dizendo, eles estão cheios do Espírito, eles estão repletos pelo Espírito Santo de Deus, que está habilitando eles, cada um deles, a falar as grandezas de Deus na sua língua materna. E aqui a gente quer fechar o nosso resumo de semana passada dizendo o seguinte, que o fenômeno sobrenatural que ocorre não recai no ouvido daqueles que ouvem, o fenômeno sobrenatural recai na língua daqueles que falam, na boca, tá bom? Tem gente que também confunde, a Bíblia deixa isso muito clara em atos, você pode olhar lá, por exemplo, atos 4, passaram a falar em outros idiomas, tá bom? Verso 8, como nós podemos ouvir eles falar na própria língua nossa materna, de qual etnia? Dos partos, dos medos, da elamita, dos namentos, da opotâmia, da judéia, da capadócia, ponto, ásia, frígia, panfilha, egito, então veja, o fenômeno não recai sobre os descrentes, sobre os ímpios, recai sobre os crentes, eles são habilitados a falar um idioma que eles não sabiam falar, nunca tinham sequer estudado. Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, pode levantar sua mão, agora eu vou entrar na aula de hoje. Tudo bem? Ok. Vocês são alunos muito bons, né? Sabem tudo, só não pode fazer prova. Não está passando, Ednei? Dá um clique para mim, por favor, Tiago, por favor. Está travado. Ok. Então, hoje, nós vamos estudar dos versos 14 ao 24. aí, pronto. A primeira parte apenas do discurso apostólico de Pedro, está bom? Não vamos esgotar hoje essa pregação do apóstolo Pedro, mas nós vamos aprender uma grande parcela dessa pregação aqui hoje já. Nós vamos introduzir essa mensagem. E aí eu vou pedir que alguém leia para nós, então, os versos 14 ao 24 de Atos 2. quem pode ler para nós aqui? Israel, por favor. Obrigado, meu irmão. Então, Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O povo de Israel escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Muito obrigado, Israel. Vamos fazer uma pausa e vamos examinar essa passagem com maiores detalhes e aprendendo nela algumas verdades importantes. Então, olha aí comigo, eu vou dividir a primeira parte desse texto que nós estamos estudando nos versos 14 e 21, que é, ou melhor, que são versos extraídos do livro do profeta Joel, capítulo 2. E algumas aulas atrás, acho que umas quatro aulas atrás, ou três, o irmão Edson, que estava sentado ali, ele levantou essa passagem também em uma das suas perguntas e chegou a hora de nós examinarmos corretamente essa passagem. Então, a advertência que Pedro vai oferecer ali à sua audiência judaica, a partir da profecia de Joel, vai nos ensinar que desde Atos 2, nós inauguramos na história da redenção uma nova era, uma era chamada de últimos dias, tá bom? Então, vamos ler juntos e acompanhe pausadamente essa passagem. Então, se levantou Pedro com os onze, mas quem são esses onze que estão acompanhando Pedro? Ajuda já não tinha morrido, agora adivinha quem está ali dentro dos onze, do colégio apostólico dos doze? Matias, lembra que nós tivemos uma aula sobre a escolha dele na escalação do time principal, esse foi até o tema da aula, então, Matias agora está ali entre os doze, Judas Iscariote já tinha morrido e o colégio apostólico elegeu um sucessor. Então, Pedro se levantou com os onze, ergueu a voz e o que que ele fez? a palavra vai nos dizer todo o teor da mensagem que ele prega, ele advertiu. Então, a primeira pregação da igreja já é uma pregação cujo conteúdo ou teor é uma exortação. Então, já começa a inclinar aí o seu ouvido com um filtro melhor, porque essas pregações que estão sendo anunciadas hoje que pinta Deus de Papai Noel não são pregações apostólicas, tá bom? São pregações docinhas, açucaradas, mas que não cura, que não ajuda, que não leva a salvação e a transformação de vida. E aí, olha só o recorte que Pedro e os outros onze fazem. Tem uma multidão, eles se dirigem a que parte da multidão? Aos judeus e os habitantes de Jerusalém. Então, mais uma vez, lembra que Paulo, sempre que chega em um lugar, ele prega primeiro para os judeus nas sinagogas para depois estender a oferta para os gentios? A temática continua, já começa no livro de Atos, no capítulo 2, dessa mesma forma. está a multidão, Pedro vai e faz um recorte da multidão, juntamente com os onze, ele se dirige a quem? Aos judeus e aos habitantes de Jerusalém. E aí, ele diz o seguinte, tomem conhecimento disso, disso o quê? Do que está acontecendo, do derramamento do Espírito Santo. E atentem às minhas palavras. Agora, ele vai começar a pregação dele, o discurso dele. Então, olha o que está acontecendo e prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês sobre o que está acontecendo. Tá bom? E isso tudo que ele vai falar é em tom de advertência, de exortação, de admoestação. E aí, ele começa a dizer, esses homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. na tradução ANVT que o Israel leu, falou nove horas da manhã. Por que que é nove horas da manhã? Era um costume antigo dividir o período do dia em horas. Como nascer do sol normalmente era seis da manhã e o por às dezoito horas, você pega das seis às dezoito e diminui, dá o quê? Doze. e aí você começa a cronologia a partir das seis da manhã. Qual é a terceira hora do dia depois das seis da manhã que é quando inicia o dia? Às nove. Por isso que na tradução dele já foi nove horas da manhã. Não é que no texto estava nove horas da manhã, tá bom? Era a terceira hora do dia, mas ele já, os editores já traduziram como sendo nove horas da manhã. Então, veja aí, por que que algumas pessoas daquela multidão estão zombando? porque estão dizendo assim, cara, mal começou o dia e olha como essa galera aí já está encaixaçada. Eu cresci na periferia do Rio de Janeiro e lá na esquina, cinquenta metros da minha casa tinha um boteco. E era impressionante, eu saí de casa seis e meia da manhã para ir para a escola que eu estudava na minha infância a maioria do tempo pela manhã e eu passava para ir até o ponto de ônibus em frente àquele boteco. O Rio de Janeiro tinha briga, tinha morte. Vim da favela, irmãos, eu vim da favela. E me assustava ver que tinha naquele boteco seis e meia da manhã já umas pessoas manguaçadas. A ideia é essa aqui daquela multidão que está zombando. como é que pode? Mal começou o dia e a galera já está chapada. E aí Pedro vai falar, não é isso que se trata. Eles estão cheios de outra coisa, não é de álcool, é do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa versículo 16 dizendo o seguinte, o que vocês estão presenciando aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. abre aspas e agora ele começa e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando a gente olha a partir do verso 16 aí, perdão, 17 até o 21, nós temos três maneiras de compreender essa citação de Pedro. Quais são as maneiras de se interpretar ou de se entender essa passagem? Primeira delas, tudo o que aconteceu em Atos 2 se cumpriu perfeitamente conforme previsto no livro do profeta Joel, capítulo 2. Quem costuma entender dessa forma são aqueles que no âmbito da escatologia entendem ou aderiram o entendimento amilenista, ou seja, não existirá um milênio físico, terrestre, terreno, a igreja já vive o milênio de Cristo, é a maneira deles entenderem. Então, Atos 2 aconteceu e aquilo cumpriu totalmente a profecia de Joel, capítulo 2, tá bom? Então, os amilenistas creem dessa forma, aqueles que não aguardam o cumprimento futuro de um reino milenar. Agora, irmão, se você não gosta de escatologia, eu lamento, mas eu vou ter que entrar nessa área, tá bom? Detalhadamente para a gente entender qual é a intenção por trás de Pedro nesse discurso dele. Há ainda uma outra forma de compreender essa passagem, é a famosa interpretação do cumprimento parcial. E o que seria o cumprimento parcial? Aqui, os pré-milenistas também comungam desse entendimento de Joel capítulo 2, dizendo o seguinte, que o escopo espiritual de Joel já foi perfeitamente cumprido em Atos 2, mas nós ainda aguardamos os cumprimentos cósmicos dessa profecia, como, por exemplo, sinais no céu, sinais na terra, lua se tornar sangue, o sol escurecer, está tudo aí dentro do escopo de Joel capítulo 2, que Pedro menciona. Então, há, mesmo pré-milenistas, pessoas que creem no milênio físico e terreno, indivíduos que estão dizendo o seguinte, olha, como houve o derramamento do Espírito, as bênçãos espirituais já foram ofertadas, mas os elementos cósmicos ainda estão aguardando a segunda volta de Cristo para o julgamento das nações e tudo mais. Este que vos fala não crê dessa forma, embora seja pré-milenista. Eu penso dessa terceira e última forma, tá bom? Mas eu respeito cada um dos irmãos que queiram entender Joel capítulo 2 de outra maneira diferente da minha. Mas, o que que o pastor Rony crê? O pastor Rony crê que essa expressão que Pedro utiliza é uma expressão ilustrativa, uma expressão que nós utilizamos como sendo metafórica ou comparativa. Sabe quando a gente pega o livro de Salmos e fala assim, Deus é a nossa fortaleza. Quer dizer que Deus ele é uma fortaleza física literalmente? Não. Mas, o que que então o salmista quer dizer quando ele diz que Deus é fortaleza? Ele por uma comparação ele diz Deus para mim me preserva e me guarda como se fosse uma fortaleza. Deus é a minha rocha. Quer dizer que Deus é uma pedra? Não. Deus é a minha segurança. O que Pedro está fazendo é comparando a partir da profecia de Joel capítulo 2 com aquele momento em que o Espírito Santo havia sido derramado entre o povo. E ele não está dizendo absolutamente que nada que Joel profetizou está se cumprindo ali. Mas que se assemelha àquele evento ali. Esse que vos fala defende que tudo que Joel falou só terá um cumprimento futuro. nada do que Joel falou se cumpriu em Atos 2. Nossa, pastor, mas é difícil entender isso porque Pedro está dizendo isto é o que Joel disse. Mas veja, a maneira de Pedro proferir o seu sermão é uma forma metafórica, comparativa, ilustrativa. Com isso, Pedro está dizendo existe uma semelhança, não uma equivalência. Equivalência sim, há uma correspondência. Quer ver a diferença? Olha só em Atos 1, como é que Lucas diz equivalência. Olha lá, verso 20 de Atos 1, porque está escrito no livro 2 Salmos. Isso aqui é equivalência, é cumprimento. Olha lá, o versículo 16 de Atos 1. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo... Então, agora o que vai falar sobre Judas é cumprimento. Em Atos 2, verso 16 e 17 em diante, não existe essa fórmula de citação. O que existe é uma apresentação comparativa entre aquele fenômeno que está acontecendo em Atos 2 com uma semelhança do que vai acontecer no cumprimento profético de Joel, capítulo 2. Antes de você levantar sua mão e fazer suas considerações, deixa eu só concluir esse bloco dizendo o seguinte, por que que Pedro, então, menciona a profecia de Joel, pastor? Todo bom judeu, todo bom judeu, ele conhece o Antigo Testamento, especialmente a Torá. Existe no contexto judaico, do judaísmo, não existe lá o judeu nominal, como existe o católico nominal, como existe crente nominal, que é aquele camarada que se diz ser algo, mas que não tem um envolvimento, um tipo de estudo continuado a respeito da sua fé. No judaísmo, isso não acontece, no judaísmo, a partir de 13 anos de idade, existe uma cerimônia que recai sobre todo judeu menino, chamado bar mitzvah, eu não sei se você já ouviu falar essa expressão, o que que é o bar mitzvah? Tem nada a ver com circuncisão não, tá? O bar mitzvah é uma cerimônia realizada na sinagoga para oficialmente iniciar o menino judeu adolescente a lei mosaica, a todo o conteúdo veterotestamentário, a partir de 13 anos de idade, formalmente todo menino judeu, ele tem que ler regularmente o antigo testamento, ele tem que declamar o shemá que é de de ter nome 6, ele tem uma série de atitudes que ele precisa observar que até 12 anos de idade ele não tinha por obrigação observar, mas agora ao atingir 13 anos ele necessariamente vai ter que observar, o bar mitzvah exige isso, isso é uma cultura do judaísmo, tá bom? então Pedro pega uma profecia de Joel porque sabe que aquela turma que está lá conhece muito bem tanto a lei mosaica quanto os profetas e ele vai lá pegar a mensagem de Joel para ilustrar o que estava acontecendo ali hoje o bar mitzvah já acontece em alguns lugares com 12 anos pastoria as meninas as meninas nunca são iniciadas dentro do judaísmo as meninas são relegadas às mulheres às pessoas do sexo feminino independente de idade ao segundo plano a Mishnah e o Talmud só para os irmãos terem uma noção dizem que ensinar uma criança uma mulher e uma mula é desperdiçar o tempo é igualzinho para você ter uma noção da mentalidade judaica então só quem que é iniciado no bar mitzvah os homens os homens agora olha que interessante Jesus é esquecido no templo você lembra disso João capítulo 2 pelos seus pais depois da cerimônia da páscoa ele tinha quantos anos de idade 12 ele já havia passado pelo bar mitzvah não e o que ele está fazendo quando ele é encontrado pelos pais no tempo ensinando as autoridades religiosas e por isso João capítulo 2 diz que o resultado é o espanto daquelas autoridades dizendo nossa caramba esse menino nem foi iniciado e sabe tudo isso da lei porque Cristo já estava apontando para quem no seu ensino para sua própria pessoa para o Messias que havia de vir ao mundo e que os próprios judeus não reconheceram ele tá bom então queridos isso aqui é apenas para tentar familiarizar vocês com o contexto de atos 2 ajudando você a compreender que todo judeu perceba mais uma vez é varões israelitas e os habitantes de Jerusalém ele não está se dirigindo aos arábios aos egípcios aos cretenses à turma gentílica porque eles não iriam conhecer o conteúdo de Joel mas ao fazer o recorte e falar para os judeus eles entenderiam exatamente o que Joel estava profetizando agora preste atenção se o pastor Roni fosse pregar esse discurso o pastor Roni não iria utilizar Joel mas Deus usou o Espírito Santo para ensinar através da ilustração de Joel por meio da boca de Pedro talvez eu usaria um outro texto escatológico Zacarias 12 10 quer ver quem está com o microfone vamos ler lá Zacarias 12 verso 10 só a parte inicial de Zacarias 12 10 quem pode ler para nós por favor Rafael 12 verso 10 apenas a parte inicial do verso 10 e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas eu usaria só essa parte aí Rafael porque se você continuar o texto certamente você vai observar que ele aponta também Zacarias 12 para um futuro para o momento do retorno de Cristo mas talvez eu usaria a parte inicial do verso 10 para dizer olha o que vocês estão vendo aqui é que o derramamento aconteceu não exatamente como Joel diz que ainda vai acontecer então volta lá para Atos 2 olha só o que Joel diz que vai acontecer deixa eu abrir aqui muito bem eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne foi isso que aconteceu me responde aí fica sem medo de errar não foi não foi vamos continuar na leitura vossos filhos e vossas filhas profetizarão ouve em Atos 2 de 1 a 13 algum registro de que isso tenha ocorrido não vamos continuar lendo vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos aconteceu isso em Atos 2 de 1 a 13 não calma vamos continuar lendo até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão ouve isso não mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumaça aconteceu isso em Atos 2 não o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do senhor aconteceu isso não e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo queridos qual é a conclusão que eu quero colocar para os irmãos e aí eu vou abrir para os irmãos interagirem comigo eu defendo e sustento que toda a colocação de Pedro foi meramente ilustrativa e comparativa que tudo que Joel capítulo 2 de 28 a 32 ensina e foi mencionado por Pedro é algo exclusivamente futuro e que ainda há de se cumprir sobre a nação de Israel por isso eu não vejo cumprimento parcial porque até em Joel 2 quando fala do derramamento do Espírito ele fala sobre toda a carne e não foi sobre todos ali de Atos capítulo 2 todos os judeus pelo menos vamos lá vamos abrir Ednei leva lá para o João ao fundo lá para mim por favor você também quer falar deixa o João depois você fala dá só só vez lá para o João vamos lá pastor em relação a Atos 2 no versículo 19 você fala acerca de prodígios e de sinais teria alguma relação com o Apocalipse no no versículo 14 15 de Apocalipse 6 das sete taças das pragas da ilha de Deus sim tem toda toda a relação eu vou ler depois essa sua pergunta eu vou segurar ela por enquanto tá bom para responder a gente vai ler as passagens porque como eu estou defendendo aqui apenas a forma de interpretar essa passagem dizendo que ela tem um cumprimento totalmente futuro depois que a gente abrir aqui para esse diálogo aí eu vou ler as passagens que vão apontar para o futuro e eu vou ler Apocalipse 6 tá bom Ednei eu acho que se encaixa na pergunta do João está relacionado a grande tribulação Joel 2 totalmente relacionado à grande tribulação aliás já abram sua bíblia lá em Joel capítulo 2 porque a gente vai ver que até mesmo o início do discurso de Pedro altera a citação do profeta Joel quer ver alguém lê aí vai você mesmo Ednei que você está com o microfone aí 2.28 e deixa mantido Atos 2 17 para a gente fazer uma comparação aqui e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne segura olha o que que Joel 2.28 está dizendo e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne agora olha Atos 2 17 e acontecerá que depois dos últimos dias está lá na sua bíblia muito bem por que que Pedro está falando últimos dias e Joel está dizendo depois disso porque Joel capítulo 1 até o início do capítulo 2 Deus está falando por meio do profeta sobre um juízo que ele iria derramar sobre toda a nação ele usa como figura desse juízo o gafanhoto para devorar e ilustrar a fome e a seca que o povo de Israel iria iria não vai passar ainda um dia agora Pedro está dizendo o seguinte olha inauguramos os últimos dias e a qualquer momento o que o profeta mencionou pode acontecer é isso que Pedro vai dizer para nós a igreja já vive os últimos dias agora isso que Joel 1 até Joel 2 27 vai falar será a última semana os sete anos previsto lá por Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 12 que nós não vamos poder ler agora mas tem a ver com o período tribulacional tribulacional quando Deus vai derramar o seu juízo através de taças através de selos e através de trombetas descritos lá no livro de Apocalipse a igreja não estará aqui porque todo juízo está sendo direcionado para um grupo quem é esse grupo? Israel a nação de Israel por quê? porque eles endureceram seu coração e aí quando a plenitude dos gentios que a igreja chegar no seu auge a igreja vai ser arrebatada e vai ter início então as sete semanas de Daniel lá a septuagésima semana quer dizer deixa eu chegar aqui no Israel aqui cadê o microfone? está aqui segura aí Dini quando a gente lê ali então nos últimos dias derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa está na sua versão todo tipo de pessoa isso na verdade não seria todo tipo de pessoa seria toda carne mesmo então quer dizer que na tribulação Deus vai derramar o espírito dele sobre todas as pessoas dali da ocasião? não a gente vai ver que o livro de Joel está se dirigindo a um grupo quem é esse grupo? a Israel não está se referindo aos gentios da época de Joel a nação de Israel e sim no final antes de Jesus voltar toda a nação de Israel será salva Romanos 11 aqueles que sobreviverem ao período tribulacional uma parte vai morrer mas aqueles que sobreviverem até o final todos eles receberão do Espírito de Deus e se converterão por isso já chega aí Renata por isso que inclusive vai dizer no verso 21 e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo quem serão todos aqueles que invocarão toda a nação de Israel que Zacarias 12 vai dizer que olharão para ele verão que os transpassearão e tal e aí eles vão se converter eu vou chegar nessas passagens tá bom vou chegar em cada uma delas Renata então todos os povos não é a Renata está falando que na versão dela também está falando todos os povos na sua todas todo tipo de pessoa na verdade é todo toda a carne judaica todo judeu a ideia ali é todo judeu judeu remanescente da tribulação que sobreviveram ao período tribulacional vamos lá porque se for ver pela tradução mesmo não faz sentido Deus derramar o espírito dele sobre toda a carne ou desculpa sobre todo o povo todas as pessoas todas as pessoas sim porque ele vai julgar ele vai separar bode de ovelha lembra de Mateus 25 se for parar para pensar ele não faria isso não derramaria o espírito dele sobre então vamos lá já fica com a bíblia aberta aí Renata Romanos capítulo 11 leia para mim o verso 25 e 26 Renata vamos ver que todo tipo de carne é esse que Joel está se referindo Romanos 11 verso 25 e 26 pode ler por favor irmãos irmãos não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade segura pode segurar obrigado então veja Paulo vai escrever aos crentes da igreja de Roma que são gentios ele vai dizer eu vou dizer um mistério para vocês mas não é para isso envaidecer vocês não é para o seu coração ficar cheio de orgulho porque até o fato de Israel ter endurecido seu coração para não reconhecer Jesus isso tinha um propósito Deus queria trazer a essa realidade o outro porta-voz do seu evangelho que é a igreja são vocês até que o momento em que a igreja seja retirada da terra que é a plenitude dos gentios na linguagem de Romanos 11 25 e então eles voltem ao cenário da história e quando eles voltarem ao cenário da história aí sim todo Israel será salvo é exatamente essa passagem de que Joel diz que sobre toda a carne será derramado do seu espírito todo judeu que passar o período tribulacional que for preservado por Deus no final quando Jesus voltar eles irão se converter todo judeu Joel não está escrevendo para gentios Joel está escrevendo para judeu e Pedro está usando mais uma vez a sua pregação para quem? varões israelitas e habitantes de Jerusalém então toda essa declaração ela é focada em um grupo não são todas as pessoas porque se fossem todas as pessoas o julgamento de Cristo não seria um julgamento de condenação de Mateus 25 seria um julgamento de salvação mas a gente vê que Mateus 25 quando Jesus voltar ele vai separar de um lado os bodes e do outro lado as ovelhas lembram disso? e vamos dizer para as ovelhas vindo de bendito do meu pai entrai no gozo e os bodes apartai-vos de mim maldito ok? vou pegar o microfone aqui vamos lá a gente está falando aqui exatamente do período final da tribulação a igreja está aqui foi arrebatada iniciou sete anos a gente está falando daqui antes de Jesus voltar para estabelecer o seu reino físico de mil anos de Apocalipse 20 está bom? está dando para entender? nós estamos aqui a igreja vai ser arrebatada aqui sete anos aqui o mundo vai estar caótico três anos e meia de falsa paz três anos e meia de grande tribulação e então Jesus vai voltar e quando Jesus nossa são 10 e 15 quando Jesus voltar o julgamento vai ocorrer fala aí Israel depois a gente faz o intervalo acho que vai ter que continuar depois o intervalo eu estou lutando ali com 16 o versículo 16 que diz que o que vocês estão vendo foi dito a tempo pelo profeta Joel Atos 2,16 o senhor está dizendo que ele ele está usando como ele está fazendo associativa ele não está dizendo que é cumprimento mas ele está dizendo assim o que você está vendo é o que Joel disse eu estou entendendo e na prática continuo pré-milenarista porque parcial futuro a aplicação prática é a mesma aí o senhor falou por exemplo que nos últimos dias começa ali a época que a bíblia chama de últimos dias inclui a igreja não é a tribulação não seria a graça a tribulação é a última semana dos últimos dias então é desde desde a Pentecostes até até o fim da tribulação e aí só que você está dizendo que essa citação de Joel não se aplicou somente ao que a gente leu aqui do capítulo 2 mas por exemplo ela não poderia ter cumprimento parcial no livro de Atos já que últimos dias se aplica tudo e a gente vai ler em Atos por exemplo lá acho que estava lendo aqui o 21 onde as filhas de alguém profetizavam como é que é o nome lá Felipe filha de Felipe então ali tem um cumprimento parcial disso aqui por isso que eu estou na dúvida entre cumprimento parcial e futuro porque apesar de ele não ter cumprimento parcial dentro do capítulo 2 parece ter cumprimento parcial durante o livro de Atos mais atrás ou em qualquer momento dos últimos dias poderia haver esse cumprimento parcial quem defende a ideia do cumprimento parcial faz exatamente essa mesma afirmação você está alinhado com o discurso daqueles que interpretam dessa forma que não necessariamente seria ao capítulo 2 isso mas em Atos como um todo pode acontecer algumas partes do cumprimento poderia só que a dificuldade Israel é porque quando a gente olha a profecia de Joel até mesmo profetizar das filhas de Felipe foi algo pontual quando na verdade a profecia de Joel é algo generalizado para toda a nação judaica são os vossos filhos os vossos velhos terão visão jovens profetizarão a gente só tem as filhas de Felipe e se não me falha a memória possivelmente há uma discussão se esse Felipe é o Felipe de Ácono de Atos 6 se esse Felipe ele era judeu então às vezes nem seja talvez judeu a filha dele e ele então a questão é houve um derramamento do espírito? houve mas esse derramamento do espírito é esse de Joel capítulo 2? a meu ver não porque seria sobre toda a carne todos os judeus então não há equivalência correspondência o que há é semelhança e por isso eu defendo de um cumprimento totalmente futuro totalmente futuro e a palavrinha no grego ali é tuto estin que significa isto é isto é é a fórmula matemática da metáfora nas escrituras isto é tal coisa é uma figura de linguagem por comparação isto é Deus é a rocha Deus é meu sol Deus é minha fortaleza isto é é fórmula é metafórica é ilustrativa mesmo tá bom? irmãos vamos fazer uma pausa de dez minutinhos apenas e a gente volta depois do café tá bom? muito bem queridos irmãos vamos voltar aqui para a nossa aula que já é um pouquinho complexa porque esse assunto que nós estamos ministrando é um assunto que não é muito comum ser trabalhado nas igrejas e que em função disso muitos até desconhecem sabem que por exemplo o livro de Joel está na bíblia mas nunca nem leu o livro de Joel e nunca nem imaginava do que a gente está falando aqui juntos então volte comigo aí pegue seu lugar para que a gente possa olhar aí esses textos e essas verdades aí apresentadas por Pedro no seu sermão olha comigo Joel 2 verso 32 nós acabamos aqui o intervalo aqui a aula olhando para esse texto eu quero só fundamentar essas afirmações que eu tenho feito com os irmãos dizendo que esse assunto se aplica ao povo de Israel exclusivamente tá bom? olha lá e acontecerá e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo quem são esses todos aqueles aqui que vão invocar? olha o verso 32 dizendo porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar então esse é um verso com um paralelismo se referindo ao mesmo grupo quem é esse grupo? é o grupo que está em Sião e em Jerusalém quem é esse grupo? judeus os judeus judeus sobreviventes judeus remanescentes da tribulação tá bom? não vai ter a possibilidade de um judeu que passou a tribulação inteira no momento do retorno de Cristo não reconhecer que ele é o Messias prometido de Israel ele será convertido ele será ele receberá o Espírito Santo de Deus que vai regenerá-lo que vai convencê-lo do pecado da justiça e do juízo tá bom? feito essa consideração vamos agora olhar aí a luz de Atos 2 que é a expressão de Joel 2 alguns textos que nos apontam pra isso que eu tô defendendo aqui com os irmãos de que toda essa profecia de Joel ela não foi cumprida nem parcialmente e será plenamente observada no porvir então olha lá comigo e agora eu vou entrar na consideração do João vou entrar em alguns textos que apontam para o porvir Mateus 24 eu vou abrir e vou ler aqui com os irmãos Mateus 24 deixa eu abrir aqui também a partir do verso 29 deixa sempre Atos 2 aberto também tá? pra você ir comparando os textos que eu vou estar falando lendo com o que Pedro tá citando de Joel e vejam as semelhanças aí que aparece pra nós tá bom? então olha só Atos 2 mostrarei prodígios em cima do céu sinais embaixo da terra e aí sinais na terra você pode entender fome catástrofe terremotos uma série de pragas e tudo mais acho que Mateus 24 vai estar falando pra nós né sangue fogo vapor de fumaça aí olha só o sol se converterá em trevas e a luz em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do senhor agora Mateus 24 29 a 31 logo em seguida da tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória e enviará ele os seus anjos com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade a outra dos céus então temos aqui mais uma vez um relato paralelo futuro que tem a ver com o cumprimento profético de Joel 2 citado por Atos 2 pela palavra de Pedro o verso 29 diz logo em seguida a tribulação daqueles dias que tribulação é essa é a tribulação que nós vivemos hoje com o coronavírus não é bem mais intensa tá eu diria coronavírus é fichinha olha lá Matheus 24 21 porque nesse tempo olha que interessante haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo Gênesis 1 até esse momento futuro não tenha havido e nem jamais haverá é a grande tribulação nada do que você já vivenciou será comparado ah pastor aquelas aqueles milhões de vidas lá de Hitler que Hitler exterminou não será comparado vai ser fichinha vai ser fichinha acredite no que eu estou dizendo agora vamos para Apocalipse 6 que João mencionou lá Apocalipse capítulo 6 vamos olhar versos 12 a 17 acho que ele mencionou 14 vamos olhar a abertura do sexto selo vi quando o cordeiro abriu o sexto selo só o cordeiro é digno de abrir o livro e sobreveio então grande terremoto lembra de Joel sinais na terra lembra sinais no céu sol lua sinais na ó juízo de Cristo sobre a terra o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue sinais no céu terremoto sinais na terra as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando a balada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar os reis da terra os grandes os poderosos os milionários os comandantes os ricos os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se olha que que a humanidade vai clamar quando Jesus estiver voltando mate-nos porque eu não quero enfrentar o julgamento do pai e do filho veja que no versículo 17 está no plural o grande dia da ira deles deles quem verso 16 do que está centrado no trono o pai e da ira do cordeiro olha que interessante nesse dia eles verão o pai temporariamente numa manifestação visível juntamente com o cordeiro voltando para julgá-los nesse momento a humanidade inteira vai pedir pela morte a morte vai fugir dela porque não vai querer encarar enfrentar o juízo do todo poderoso quem é aquele que pode suster-se então João agora fazendo propriamente uso do texto que você mencionou Joel 2 está se referindo ao futuro é uma profecia totalmente futura que ainda não foi sequer realizada ou cumprida em nossos dias mas que Pedro volta a dizer pegando algumas semelhanças utilizou-se no seu discurso para advertir para exortar os seus contemporâneos judeus e veja Joel 2 está se dedicando exclusivamente aos judeus remanescentes em termos de salvação que eles vão invocar e serão salvo mas em termos de juízo é um juízo de proporção universal sol lua universal vai alcançar toda a criação está claro isso queridos eu estou lendo aqui com os irmãos alguns textos porque crer que Joel 2 se cumpriu em Atos 2 necessariamente nos leva por uma questão de coerência a entender que esses outros textos também em alguma medida já possa ter sua expressão cumprida Rosana vamos lá aqui no fundo por favor é só tirando uma dúvida que é bem confusa para mim pode falar o cumprimento parcial então quem defende o cumprimento parcial defende que essa parte de Atos uma parte foi cumprida porque no texto lá de Apocalipse não relata o início só essa segunda parte que começa do céu é isso? isso cumprimento parcial vai dizer o seguinte que os elementos espirituais como o derramamento do espírito já foi cumprido em Atos 2 e ao longo também do livro de Atos no surgimento da igreja e que agora o que falta ser cumprido são apenas os elementos cósmicos assim o sol a lua ou coisas do gênero mas quando eu falo que nem a parte espiritual foi cumprida é porque o próprio texto de Joel não fala que toda carne recebeu do espírito todo judeu tanto não recebeu que Pedro está pregando uma parte vai se converter e uma outra parte não então quer dizer eram judeus de Jerusalém e habitantes de Jerusalém ali então mesmo o derramamento também não houve esse derramamento plenamente sobre o povo da aliança de Deus essa é a questão que eu estou colocando houve sobre um grupo menor houve mas isso é apenas semelhança não correspondência tá bom tudo bem gente mais alguma consideração vamos continuar lendo alguns outros textos escatológicos aqui para nos ajudar na nossa compreensão tá bom Lucas 21 a partir do verso deixa eu ver aqui 25 que fala sobre a vinda do filho do homem haverá sinais tudo relatos paralelos para descrever o mesmo episódio futuro qual é esse episódio futuro é o final da tribulação com o retorno de Cristo a sua segunda vinda para julgar as nações haverá sinais no sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória ora ao começarem estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima olha que interessante Jesus está proferindo um discurso para os judeus aqui ainda não existia em Lucas 21 a igreja e está dizendo quando tudo isso acontecer se alegrem porque vocês em outras palavras vão receber o Espírito Santo e serão salvos o mundo vai entrar em colapso mas vocês serão preservados vocês que chegaram até o final da tribulação gente eu estou falando aqui eu sei que tem uma opção de rostinho olhando para mim assim com uma cara de indagação eu estou me fazendo compreendido queridos se eu não estiver por favor me interrompa que eu vou tentar explicar a gente não tem pressa a gente pode continuar caminhando tá bom não sei se nos outros domingos a gente vai ter EBD né mas a gente vai continuar caminhando até Cristo voltar até que a plenitude da igreja né e a igreja saia da terra né e tem o encontro com Cristo nos ares né aliás irmãos deixa eu dar uma dica aqui para os irmãos que é fundamental quem vai ficar feliz aqui quando Cristo voltar para buscar a sua igreja não irmão vocês não tem que ficar feliz vocês tem que ir feliz porque quem ficar vai ficar em angústia na tribulação tá bom tem que ir feliz eu falei quem aqui vai ficar feliz levanta a mão eu falei quem aqui vai ficar feliz levanta a mão a igreja tem que ir feliz gente porque quem ficar vai pedir pela morte e a morte vai fugir deles né tirando as brincadeiras vamos lá Israel só para esclarecer então um pouquinho sobre a tribulação essas profecias elas estão falando da conversão do povo de Israel no final do período tribulacional temos outras passagens que falam se gentios também vão se converter na tribulação temos apocalipse vai nos mostrar que a partir do ministério de duas testemunhas que serão levantadas 144 mil judeus se converterão 12 mil de cada uma das 12 tribos e então na metade do período tribulacional essas duas testemunhas serão mortas e o ministério de pregação por parte dessas 144 mil desses 144 mil judeus será tão efetivo que o evangelho do reino será pregado em todas as nações Mateus 24 14 eu acho e como resultado disso milhares milhares gentios se converterão o que mostra para nós que mesmo no período tribulacional o Espírito Santo de Deus continuará habitando na terra e continuará exercendo o ministério de conversão talvez um pouco diferente do que nós estamos acostumados hoje por causa de um outro contexto mas ele continuará atuando então vamos ver isso já que você perguntou Apocalipse deixa eu ver qual é o capítulo 7 né mas deixa eu só ver os versos ó isso ó 7 e 4 então eu ouvi o número dos que foram selados que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel da tribo de Judá 12 mil da de Rubem 12 mil então cada Deus vai levantar a conversão vai gerar a conversão do período tribulacional de cerca de 144 mil judeus a partir do ministério exercido pelas duas testemunhas depois no verso 9 de Apocalipse 7 você vê que essa turma continua pregando agora para gentios também e olha só pelo menos os gentios mártires da tribulação verso 9 depois dessas coisas João diz eu vi eis grande multidão que não podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas ou seja gentios em pé diante do trono diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono aquela música que a gente conhece então veja quando nós olhamos essa passagem nós entendemos que a partir do ministério de pregação das duas testemunhas de apocalipse acho que é onze você vai ter um movimento mundial missionário nunca na história da humanidade vai haver evangelização e missões como será feita no período tribulacional olha lá para Mateus 24 14 Mateus 24 14 acho que é 24 14 quem abrir pode ler bem alto para a gente e será pegado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha todas as nações então virá o fim o fim do que? a gente já leu o verso 21 da grande tribulação que desde o princípio até os dias atuais nunca existiu é nesse contexto tribulacional de sete anos que o evangelho será pregado a todas as nações então hoje nós lidamos pregamos enviamos recursos oramos iremos para o campo mas o evangelho só terá efetivamente um alcance mundial quando no período da tribulação e sabe como é que vai começar sabe com dois duas testemunhas de apocalipse 11 duas a gente desconhece quem são essas duas testemunhas aí o que que acontece há estudiosos que especulam dizendo o seguinte as duas testemunhas são as duas pessoas com quem Cristo na transfiguração se relacionou no monte monte irmão lembram que que Jesus estava conversando com quem Moisés Elias aí o pessoal fala devem ser eles dois que devem estar vindo à terra para pregar especulação a bíblia não fala quem são essas duas testemunhas há outros estudiosos que vão dizer assim não as duas testemunhas são Elias e Enoque por quê? porque nenhum dos dois experimentaram a morte foram arrebatados especulação também basta você crer que são duas testemunhas provavelmente da etnia judaica porque senão os judeus não ouviriam não dariam tanta atenção mas não necessariamente da etnia judaica então a gente não sabe quem são essas duas testemunhas o que que nós sabemos que a partir dela haverá um movimento de evangelização mundial que vai alcançar a terra inteira gente eu vou fazer uma analogia agora pelo nosso contexto o que que aconteceu com o coronavírus alcançou a partir de quem de um casal de chinês lá em mitão de uma comunidade lá na China a ideia é essa a partir de duas testemunhas que vai ser disseminado não vai ser um vírus vai ser a pregação do evangelho e não vai ter uma tribozinha que não será alcançada agora Mateus 24 14 não está dizendo que todas as pessoas ouvirão está falando que toda tribo raça nação ouvirá será alcançada então se uma pessoa daquela etnia for alcançada ela já representa seu grupo tá ok por exemplo como é que a gente mais uma vez analogia como é que a gente sabe que o Brasil foi alcançado pelo coronavírus porque teve um brasileiro que deu teste positivo então o Brasil já tem caso é representatividade a ideia é essa por trás tá ok estou me fazendo claro queridos tudo bem olha lá Apocalipse 11 agora comigo eu já desisti de continuar com a aula então vamos continuar aqui nos textos semana que vem se Deus permitir a gente fala mais vamos olhar as duas testemunhas mártires olha só vou ler verso 3 darei as minhas duas testemunhas Deus dizendo o que que ele vai fazer por meio de dois indivíduos que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidas de panos de saco divide isso por trezentos e sessenta mil duzentos e sessenta quanto dá três e olha que interessante durante a tribulação são sete anos durante metade as duas testemunhas estarão o que pregando e depois olha que interessante são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do senhor da terra se alguém pretende causar-lhes dano sai fogo da sua boca e devora os inimigos o que que é o fogo da boca é juízo é uma palavra igual Paulo fez coelhinho mas ó vai rogar uma praga e pá não tenta encarar essas duas testemunhas porque eles estão capacitadas por Deus ok sim se alguém pretende causar dano certamente deve morrer igualzinho Paulo fez coelhinho mas lá em atos 13 só que Paulo não rogou pra morte só uma cegueira temporária né elas têm autoridade para fechar o céu fechar o céu como fechar a porta do céu não é isso pra não chover tá aí o texto dizendo pra que não chova durante os dias em que eles profetizarem como um sinal pra que o povo entenda e reconheça a autoridade deles tem autoridade também sobre as águas pra convertê-las em sangue como Moisés recebeu essa autoridade de Deus diante do faraó tem autoridade sobre as águas bem como pra ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quanto quiserem oi também também é por causa dos sinais semelhantes aos do Egito então tem várias né várias semelhanças agora eu não posso chegar e afirmar que será né porque Deus pode usar sinais semelhantes com pessoas distintas mas tá certo essa observação já é o perfeito verso 7 eu vou pular aqui um pouquinho quando tiver então concluído o testemunho que devem dar quando é isso depois de 1260 dias né que o versículo 3 já havia dito pra gente a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde também o seu senhor foi crucificado onde Jesus foi crucificado Jerusalém Monte Gólgota né da caveira mas olha como é que João tá se chamando os habitantes daquele lugar de Egito e Sodoma pra mostrar a espiritualidade daquele povo e aí vai dizer então muito dentre os povos tribos línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados verso 10 os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles sabe o que vai acontecer uma comemoração mundial até que enfim fizeram calar a mensagem daquelas duas testemunhas vai vir uma comemoração igual quando em Nova York teve lá quando Bin Laden morreu não sei quantos lembram da reportagem povo pá né que os americanos conseguiram uma festejando a morte de das duas testemunhas por quê? porque você acha que a mensagem que eles traziam era uma mensagem docinha de açúcar não e depois dos três dias e meio do versículo 11 né quer dizer do versículo que ele é morto é o versículo 10 não não 11 é depois né mas depois dos três dias e meio o espírito de vida vindo da parte de Deus vai penetrar neles e eles vão se erguer sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo então Deus vai ressuscitar aquelas duas testemunhas depois de três dias e meio do cadáver morto exposto ao público e o que que vai acontecer verso 12 as duas testemunhas não e àqueles que os viram sobreveio grande medo e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes subam para aqui e subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos a contemplaram aí a turma vai gelar vai falar a gente mexeu com quem não devia a gente tocou numa casa de marimbondo porque agora agora a ficha caiu agora a gente sabe quem era aquela turma lá aqueles dois que tanto incomodavam a gente eram emissários da parte do próprio Deus e aí quando aquelas duas testemunhas subirem o que que vai acontecer caos na terra caos caos aí vai começar a deflagrar a perseguição total porque os primeiros três anos e meio da tribulação será um período de falsa paz de uma aliança política mundial ainda não vai haver uma perseguição declarada e depois o bicho vai comer solto aí você vai para apocalipse 12 ai dos habitantes da terra porque satanás e seus anjos desceram até vocês e agora eu não queria estar na pele de vocês e aí diz que Deus vai levar o seu povo a sua nação para o deserto para ali cuidar deles durante todo o período que falta ter para terminar esse ciclo ok queridos então falamos bastante de escatologia hoje vou parar por aqui tá bom mas eu quero perguntar se eu me fiz entendido por vocês tá claro queridos se nós tivermos dúvida a gente para gasta mais um dois três domingo quanto for necessário a gente não pode prosseguir sem essa compreensão ela firmada porque senão a gente não vai entender o discurso de Pedro Pedro vai começar a pregação agora ele só mencionou a profecia de Joel para ilustrar volto eu a dizer o que estava acontecendo no Pentecostes agora a partir do versículo 22 ele vai começar com a pregação e sai da frente porque não tem pregação doce não e isso deve chamar muito a nossa atenção porque hoje o que a gente vê são pregações totalmente tendenciosas o homem é o centro são as vezes quando alguém fala sobre Deus e a sua soberania não mostra a realidade da culpa do homem só foca em Deus e a gente vai ver atos 2 que Pedro não vai poupar esforços em dizer vocês são culpados vocês são culpados vocês são culpados é assim que Pedro vai dizer o tempo inteiro vocês são assassinos imagina alguém dizer isso abertamente para um público né grande vocês são assassinos vocês não sabem perder porque todas as vezes que Jesus desmentiu o que vocês falaram sabe aonde vocês levaram isso para a cruz mas ainda assim o pai ressuscitou o filho olha olha o descompasso de vocês vocês acham que estão obedecendo a Deus mas vocês na verdade estão totalmente avesso à vontade de Deus vocês são indesculpáveis e Pedro vai bater forte nisso ok queridos vamos fazer então uma pausa semana que vem se Deus permitir a gente volta e a gente continua a partir do versículo 22 de Atos capítulo 2 ok alguma dúvida alguma consideração queira falar não havendo irmãos vamos orar tchau tchau